Olá! A partir de hoje e durante todos os domingos do mês de janeiro vocês verão os fatos que marcaram o ano de 2019 do SBT. Começa agora a primeira parte da retrospectiva SBTista 2019. E antes de começarmos peço para que vocês se inscrevam neste canal. Aproveite e já deixe seu like neste vídeo. Vale lembrar que este vídeo é produzido pelo SBTista fanático. Agora vamos dar início à retrospectiva. Contratações O SBT contratou a ex-global Glenda Kozlovski para apresentar um reality esportivo, nas manhãs de domingo da emissora a partir de maio de 2020. O programa se chamará Uma Vida Um Sonho, que ainda contará com os ex-técnicos de futebol René Simões e Joel Santana. Ao todo serão 22 jovens, com idade entre 18 e 20 anos, que tenham o sonho de se tornar jogadores profissionais. Semelhante aos outros realities, o público será responsável pelas votações dentro da atração. O grande campeão terá a oportunidade de jogar em um grande clube da Europa. Em 2019 o SBT quase contratou o jornalista Doni de Nutil. Foram várias reuniões entre as partes ao longo do ano, porém ainda não chegaram em um acordo. A expectativa é que a contratação do jornalista pela emissora de Silvio Santos seja efetivada no começo de 2020. Ameaça de morte Um fã da apresentadora Eliana, a, ameaçou de morte em outubro deste ano. O rapaz que é motorista de aplicativo disse que só entrou nesta profissão para tentar chegar próximo da apresentadora. O fã, é impedido de entrar na emissora desde 2017, quando esteve presente pela última vez no programa Eliana. Na ocasião, ele teria puxado e agarrado a apresentadora, atazanado pessoas da plateia e feito xingamentos à equipe de produção. Ao site Notícias da TV, o SBT garantiu que uma operação especial foi armada para evitar que o rapaz se aproxime da estrela e dos demais servidores da casa. Nascimento Nasceu no dia 14 de abril de 2019 com 47 centímetros e pesando 3,3 kg, cenoura Abravanel Faria, filho da apresentadora Patrícia Abravanel com o deputado Fábio Faria. Quem veio ao mundo também este ano foi a Isabela, filha da jornalista Carol Aguaydas com o jornalista Gustavo Berton. Polêmica com Silvio Santos Silvio Santos foi acusado de racismo no fim deste ano. Tudo porque, em uma competição de calouros, o apresentador ignorou a votação popular do auditório, que escolheu a candidata Jennifer Oliver como melhor intérprete da música Caneta Azul. O fato é que Jennifer é negra, e isso fez com que o público levantasse uma possibilidade de racismo por parte de Silvio Santos. O assunto foi o mais comentado do Twitter na semana do acontecimento. Bom, termina aqui a primeira parte da retrospectiva SBTista, com os fatos que marcaram o SBT em 2019. Na semana que vem tem mais, até lá! Esse vídeo foi produzido pelo SBTista Fanático. O SEIO SEIO Obrigado.